O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Por exemplo, a empresa terceirizada poderá oferecer um único serviço em que for especializada. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o pagamento dos direitos trabalhistas dos funcionários e de recolher ao governo encargos e tributos, como INSS e PIS. Centrais sindicais têm feito manifestações contra a proposta em todo o país. A terceirização, a torta e a direita, não beneficia a classe trabalhadora. O principal beneficiado, o único beneficiado nesse processo todo, será o grande empresariado, sem dúvida. Isso fere o princípio da democracia, inclusive para o acesso. Nós queremos é mais concursos públicos, carreira, valorização e dignidade para o trabalhador e para a trabalhadora. Apesar do texto base ter sido aprovado, a proposta ainda pode sofrer alterações na Câmara porque os destaques só serão votados na semana que vem. Depois disso, a matéria vem para o Senado. A empresa que fizer a contratação da terceirizada, ela será responsável pelo pagamento de todos os impostos. E isso traz um benefício tanto para quem está prestando serviço, como para quem está contratando serviço terceirizado. Nós somos contra. Projeto que tem como base uma avaliação equivocada do que é que reduz a competitividade do Brasil no mercado internacional, que certamente não são os direitos trabalhistas garantidos pela nossa legislação. Não é o problema de retirar direito, é o problema de adequar as exigências da modernidade. A economia de 20 anos atrás é muito diferente de hoje.